Música Em solenidade presidida pelo deputado Coronel Salema, profissionais da música foram homenageados na Alerj. As homenagens fazem parte do projeto Supera a Cultura, idealizado por Hélio e Geisa Muribeca, da Mudarte Produções. Com o objetivo de fomentar as diversas vertentes culturais no estado, o projeto vem homenageando artistas desde dezembro do ano passado, quando profissionais da dança foram contemplados. O projeto Supera a Cultura veio justamente no pós-pandemia, que a gente está aí de novo nessa situação, mas nós viemos para chamar as pessoas de importantes, para elas entenderem que voltar depois desse momento é fundamental para a sociedade. Então, como nós somos da cultura, nós escrevemos esse projeto que inclui pessoal de música, de dança, de artes visuais, de artes plásticas, de artesanato, de turismo. É um projeto bem amplo. Mas a importância é se reconstruir, que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se reencontrem, se reconstruam. E que nós estamos lutando aí pela cultura em termos gerais, tanto da dança, dança inclusiva, teatro, turismo e música, porque isso faz com que a gente cresça, com que a gente abra nossa mente e abraça essa causa, ajudando o próximo. O maestro Cláudio Santoro, que completaria 103 anos de vida este ano, deu nome ao evento. Um dos homenageados, o pianista clássico Pablo Marquini, falou sobre a importância da obra do maestro. O que eu espero que o legado da obra dele fique para o Brasil é que a obra do Santoro é muito vasta, muito rica. Ele é um dos compositores que mais permearam diversas tendências estéticas no século XX. E, assim como grandes homens como Stravinsky, entre outros Stockhausen, o Santoro tem várias concepções estéticas, que a obra dele tem uma capacidade única, eu acho, de comunicação que merece ser conhecida. O cantor e compositor Jorginho China também foi um dos homenageados durante o encontro, que também premiou o coral da Polícia Civil, as bandas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, a bateria da Viradouro, entre outros. Ao todo, mais de 100 profissionais da música foram contemplados, divididos nas categorias de incentivador, revelação, especialista, máster e celebridade. Eu costumo dizer que nós que somos músicos, compositores, cantores, nós estamos em todas as situações que as pessoas se encontram no momento de tristeza, de alegria e tal. Sempre a música está em primeiro lugar, para alegrar, para tirar do baixo astral. E eu estou muito feliz de estar participando desse evento. Felizaço! Essas homenagens, segundo o deputado Coronel Salema, fazem parte de uma série de eventos que têm como objetivo valorizar os profissionais da cultura que tanto sofreram com os impactos da pandemia. Nós começamos no ano passado, porque estava no finalzinho da pandemia, então vários profissionais da dança estavam encostados, estavam dentro de casa, até por conta da idade também, dos parceiros também, que são pessoas idosas. E isso estava causando muito problema de depressão, as pessoas não estavam se encontrando. Então a gente começou homenageando esse grupo da dança, depois fizemos uma dança inclusiva. E agora, estamos hoje aqui homenageando quase 120 profissionais ligados à música. Então tem militares, tem o pessoal da Polícia Civil, tem o pessoal da Bateria da Viradora aí. Então a gente pegou todos os segmentos da música e vamos prestigiar esses profissionais. Legenda Adriana Zanotto